O Fluminense já estava classificado, ontem perdeu a invencibilidade na Libertadores. O Arsenal é aquele time que perdeu por 6 a 0 para o Fluminense no Maracanã. Mas na Argentina, os argentinos já eliminados, jogando com reservas, venceram. Biadini, de letra, fez o Arsenal 1 a 0. E o que o primeiro gol teve de bonito, o segundo teve de feio. O Igor cometeu um daqueles erros imperdoáveis. Botaro fez o gol. Arsenal 2, Fluminense 0. Bobeira, né Igor?